Boa noite, estamos começando as nossas orações, a nossa mesa está sendo aberta para todos aqueles que estão participando do ponto de fogo, para todos aqueles que necessitam de oração, de ajuda, de misericórdia divina e eu começo esta noite com a prece de Cáritas Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação dai luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz A esperança e a fé Deus, um raio de vosso divino amor pode abrazar a terra Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor Como um exército sobre as montanhas Nós os esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade que parar de nossas almas o espelho onde se deva refletir Era a vossa santa e divina imagem Que assim seja Hoje eu quero dar um início As nossas preces, as nossas orações Aos nossos trabalhos Para a saúde Para a libertação dessa guerra que se inicia Para que isso não se torne mundialmente Mundial Nós estamos caminhando para um destino trágico Hoje nós necessitamos A unificação de todas as religiões Num pensamento único De amor De paz De esperança De luz De bondade De perdão Pois corremos um sério risco De um extermínio mundial Esta guerra tem me deixado muito triste Milhares de pessoas sendo ceifadas Muitas vidas E eu vou fazer uma prece agora Para todos aqueles que estão desencarnando Para todos aqueles que já desencarnaram Seguimos Senhor Todo-Poderoso Consente Que vossa misericórdia se estenda por sobre este nosso mundo Pelos nossos irmãos Pelos nossos irmãos que estão desencarnando Pelos nossos irmãos que desencarnaram Que acabam de deixar a terra E que vossa luz brilhe Ante seus olhos Tirai todos das trevas Se assim os estiverem Abre seus olhos E seus ouvidos Consente que nossos bons protetores se aproximam Fazendo-os escutar palavras de paz e de confiança Senhor Por mais indignos que sejamos Nos atrevemos a implorar misericórdia Indulgência em favor Dos nossos irmãos A todos aqueles que acabam de ser chamados Deste exílio Permite que a Sua volta Ao plano espiritual Seja De um filho pródigo Esquecei Meu Deus As falhas Por eles cometidos Pela lembrança do bem Que acaso houvesse feito Vossa justiça É invariável Bem o sabemos Porém vosso amor é imenso E por isso vos suplicamos Abrandar o coração O castigo Na fonte de bondade Que emana de vós Irmãos Que um sério exame Sobre os vossos passados Vos abra As portas do futuro Fazendo-os Compreender As faltas Que vos separam Entre Os encarnados E os desencarnados Que Deus Vos perdoe E que os bons guias espirituais Vos sustentem E animem Vossos Irmãos ainda Na terra Nós Vossos irmãos Estaremos sempre Em oração Por vós Por todos vocês Assim como vós Pedimos para orar Por vós Que todos Alcancem A plenitude A paz E a esperança Que assim seja Eu tenho um copo D'água E vou agora Não 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 vou Não vou Eu vou Agora eu vou Fazer a prece Na irradiação Dos doentes E dos necessitados Jesus Humildemente Rogamos a vós E aos nossos Amados guias Conceder-nos Permissão Para que Para que Uma irradiação Em Intenção Ausentes Que nos foram Caros E bem assim Por todos aqueles Que fizeram Sua passagem Na data de hoje Assim sendo Rogamos ao nosso Poderosíssimo Amigo Irmão Pai Cambinda Juntamente Com o Caboclo Biratã Sete Flechas Caboclo Flecheiro E todos os Pretos Velhos Para que Nos concedam A mesma Graça E a sua Divina Proteção Ao decorrer De nossos Trabalhos Em nome De Jesus Cristo Que assim Sejam Preces aos pretos velhos. Meu amado, querido irmão, meu mentor, Pai Cambim, Espírito missionário entre nós, que em toda parte se encontra em missão pelo nosso Senhor do bom fim, nós, míseros pecadores, te pedimos que seja o nosso transmissor, ao Senhor de todos os mundos, nas nossas súplicas. Te pedimos, Pai Cambim, que não nos abandones por nenhum momento, e principalmente nos momentos críticos de nossa vida, auxiliai-nos a encontrarmos o caminho do amor e da caridade. Dá-nos a força e o ânion para suportarmos este fardo, este pesado fardo, que encontremos diante de Deus, abre nossos caminhos, dando-lhe saúde, paz e muita felicidade, de acordo com os nossos merecimentos. facilita-nos, sempre que for permitido por Deus, os nossos caminhos, ou qualquer influência maléfica que possa nos prejudicar, assim seja. Seguindo o Evangelho Espírita, Cardecista, Precio, prece por um suicídio. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. dignai-se, dignai-vos, estendê-las sobre a alma de fulano de tal, de José Vitor Freitas de Melo. Você tem essa oração para um conhecido, um amigo, um irmão, um ente querido que passou por muitos problemas, talvez, talvez tenha encontrado resposta, achando que seria a melhor solução, o suicídio. Pense nele agora, pense nele agora, feche seus olhos e receba esta prece. que possam as nossas preces e a vossa miseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tornai, sob a vossa proteção, expirai o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai dele os maus espíritos que poderiam, de novo, levá-lo ao mal e prolongar ainda mais os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Desculpa, vós cuja infelicidade é o objetivo de nossas preces, que a nossa comisseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos a bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, não pertence e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. eu gosto muito dessa prece agora que eu vou, que eu vou estar passando para vocês, tá? É uma sequência. Agora, segundo o Evangelho Espírita, Kardecista, eu quero que vocês apenas escutem a prece, se você está passando por problemas, sejam eles espirituais, por algum problema, algum trabalho, alguma mandinga, algum, acha que alguém fez algum trabalho para você, se você está, se você está passando por problemas de saúde, dores de cabeça, seja lá qual problemas de saúde que você esteja passando. Nós vamos rezar agora, nós vamos orar, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos doentes, é o início, o volume está muito alto, mas não dá para mim abaixar agora. Para o doente, pelo doente. Na verdade, eu vou fazer o outro, vou fazer primeiro, a primeira que aparece aqui, para o doente pronunciar. pronunciar. Então, se você acha, você vai, vou tentar baixar aqui um pouquinho. Pera aí, porque eu acho que está...